Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Azul Itaú Visa Internacional, o cartão que acumula milhas e permite até zerar a anuidade. Além de ser uma opção interessante para milhas, o cartão Azul Internacional oferece descontos e condições especiais na compra das suas passagens aéreas. Na hora de você solicitar o seu, é possível pedir na bandeira Visa ou na bandeira Mastercard. Além de benefícios especiais, o cliente ganha até 3 mil pontos bônus mantendo o gasto de mil reais por fatura durante os três primeiros meses. Por ser um cartão de entrada da Azul em parceria com o Itaú, ele é bem fácil de ser aprovado, até porque a renda mínima para poder solicitá-lo é de apenas 800 reais. Continue assistindo este vídeo e saiba tudo sobre o cartão Azul Itaú Card Internacional. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, encontrar um cartão de crédito para acumular milhas é uma tarefa um tanto quanto difícil. Afinal, grande parte das alternativas estão disponíveis apenas para o público de alta renda. Contudo, existem algumas opções acessíveis para a maioria dos brasileiros. Uma delas é o cartão Azul Itaú Card Visa Internacional. Além de acumular pontos, ele também permite que você zere a anuidade e ainda exige uma renda mínima extremamente baixa. Para quem está começando a acumular milhas, o cartão Azul Visa Internacional é sem dúvidas uma das melhores alternativas disponíveis no mercado. E além de renda mínima totalmente acessível, ele também permite que você zere a anuidade e tenha acesso a excelentes condições em compras de passagens aéreas na Azul. Por isso, se você ama viajar e precisa de um cartão de crédito para chamar de seu companheiro, o cartão Azul Itaú Visa Internacional com certeza é uma ótima escolha. Veja a seguir os benefícios que o Azul Itaú Visa Internacional oferece para você. A cada dólar gasto com cartão Azul Itaú Visa, você ganha 1.4 pontos e 1 dólar em compras na Azul equivale a 1.5 pontos. Tem possibilidade de zerar a anuidade. As passagens na Azul tem até 12 vezes sem juros você pode comprar da gente. Tem 10% de desconto em passagens na Azul. Clube Azul compra de pontos e na Azul viagens. E anuidade, apesar de se permitir que você zere a taxa de anuidade, o cartão Visa Internacional exige que você gaste R$ 1.000 em compras para a fatura durante o ano. No entanto, caso você não atinja o valor pré-determinado, terá de arcar com a cobrança no valor de 12 parcelas de R$ 27. A renda mínima exigida pelo Azul Internacional é outro benefício do cartão, já que o valor imposto é de apenas R$ 800. Muito bom né gente? E aí, ficou interessado em ter esse cartão? Então, para solicitá-lo é muito fácil da gente. É só entrar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente pela internet de forma rápida e descomplicada, tá bom? Lembrando gente que a anuidade é o mesmo valor tanto na bandeira Visa quanto na bandeira Mastercard, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.